Olha aí, pode soltar a perna, fica aqui ó, solta aí, fica tranquila, ela tá bastante nervosa, com medo, normal, né? A gente sofre antecipado mesmo, né? A gente é assim, né? Fora que comelança que fica, né? Com ansiedade. Ficou comendo até. Nossa, até de navegada. É. E fora que eu chorei tanto ontem, nossa. Chorando também? Olha, pessoal, ela já chorou, ela já... Ela já chorou, ela já ficou ansiosa, já comeu bastante, ó, pra vocês verem. Pessoal, tá com som aí agora? Tá dando pra me ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir eu aí? Porque da outra vez aí que nós gravamos, tava sem som. Eu tinha batido o dedo ali, não sabia voltar o som mais. Preparando aqui pra gente começar. Olha como tá bastante machucado, ó, as laterais do dedo dela. Então, vamos lá. Pessoal aí que tá entrando, curte, compartilhe, tá bom, pessoal? Olha como que tá, vou mostrar pra... Olha, gente, tá bastante machucadinho. Tá inchado, mas eu falei pra ela, isso é normal, porque tem unha ali dentro. Às vezes fica olhando assim o ferimento, fala, ai, meu Deus, tá muito feio. Não tá nada. Tá normal, como um dedo machucado, encravado. E vou limpar só ali pra gente começar, tá bom? Pode ficar sossegada. O procedimento não é nada assustador, não. A gente sofre por antecedência. Ó, vou bem devagarzinho. Vou limpando aqui essa lateralzinha, ó. E aí, tá nervoso? Deixa eu só aquecer, bem devagarzinho. Pronto. Nossa, estamos muito, vocês, senhoras e senhores, né? E os outros, fala assim, que é um perigo de dar uma infecção generalizada, né? É perigoso? É perigoso, né? Fica inflamar demais, né? É? É? Porque já tomou aqui, é cinco, cinco anos agora, teto, né? Você toma. Eu tenho uma menininha de seis, então, quer dizer, ela fala meio que vem cedo. Ah. Mas eu já tô bem. Já aproveitou, né? Ah, porque... Minha mãe vai ver que vai perder o braço. A mão parece uma unha... Uma unha da mão. É? A gente tava subindo o teto no braço dela. Olha aí, tá vendo? Por isso que eu fiquei com medo. É, tem que tirar. Tem que tirar. A gente é muito bobo demais, a gente pega dinheiro, a gente só quer pensar nos filhos, pensar em gastar dentro de casa, né? Isso, e vai sofrendo, vai levando, né? E a gente vai ficando só de lado, só de lado. É verdade. A minha menina fala, mãe, vai, vai, fica pegando dinheiro aí, não sai do mercado, gastando dinheiro. Não, tem que cuidar. Então, vamos lá, ó. Você vai ver como vai ser simples o procedimento, tá? Não precisa ficar nada assustada. Se você falar doeu, a gente para, tá bom? É muito tranquilo, ó. A gente vai dar um piquezinho aqui, que tá bastante machucado. Aqui tá soltinho, ó. Ela tá descolada. Por quê? De tanto que foi cutucadinha, tentando acho que tirar, aí acabou tirando muita pele ali, e acabou ficando aqui a lateral um pouquinho descoladinha a unha. Vou colocar certinho aqui pra gente começar. Ó, só de relar, ele dá de querer sangrar, porque é o granuloma. Não vou apoiar muito aqui, tá? Porque senão você sente a dor. Ó, tá com pus. Acabando. Ó, como é fácil. Ó, tá acabando já. E aí, tá tranquilo? Tá? Tá. Vai tomar manja dessa, né? Assim mesmo. E, ó, mais um pouquinho. Pra ela não quebrar. Tá? Ó. E aí? Tá tranquilo? Tá. Tá bem ali? Não vou apoiar, né, no dedinho. Pra ela poder sair certo. Doeu um pouquinho? Só um pouquinho agora aqui, pra descolar ela lá embaixo. Pronto. Pronto. Pode respirar agora. Você não tá gravando, né, Cauã? Que sério, que forro. Ó, agora a gente vai tirar ela daqui de dentro, ó. Tá vendo? Ó. Nossa, vem aqui pra você ver, Cauã. Tira a foto aqui pra você ver. Pra mostrar pro seu avô. Vai por trás, pra você não terminar atrapalhado. Olha aí, gente. O que que você achou? Doeu? Não doeu nada, né? Foi tranquilo? Não é mais o medo mesmo? Tira uma fotinha. Agora eu vou tirar só essa pelinha aqui, tá? Ó. Pronto. As capé doem mais. Dói mais do que puxar algo. É. Ó. Aí. Só pra ficar limpinho aqui, tá? Tira essas pelinhas duras. Senão, ó, é a hora que você, se ficar essas pelinhas duras, a hora que você calçou o sapato, você sente. Ó. Tô apertando aqui. Como que tá? Tá doendo, assim, porque tá, né, muito inflamado. Sim, ficou dolorido, mas não foi aquela dor absurda pra gente tirar, não. Você achou que ia doer mais? Uh, porque tá inflamado. É. Ó. Tá vendo? Vou pôr um algodãozinho ali pra gente fazer o outro ladinho. Vou colocar aqui um pouquinho, depois a gente tira. Depois você vai fazer aquele banhinho com aguinha morna, sal e vinagre. Vinagre de álcool? Uhum. Pode ser o de maçã. De maçã? Uhum. Você vai ver. Amanhã já não tem mais nada. É muito rápido a cicatrização. Olha que grande essa unha, gente. Ó, aqui tá apertando, tá? Já tá tranquilo? Tá. Saiu aquela pressão? Nossa, aquela dor... Uma dor miserável. Olha, gente. Que grande. E então, pra você trabalhar, né? Nossa, pior que... Às vezes eu fico meio que parada, mas quando vai faltando as coisas nas mesas... Aí precisa correr. Aí tem que não posso deixar faltar nada. Aqui eu vou bem devagar, porque tá com o granuloma bem exposto aqui, ó. Tá? Então eu vou bem devagar pra não ficar encostando nele, pra você não ficar sentindo, tá bom? Tá. Tá. Tentar fazer o máximo possível pra não... Pra não encostar aqui nesse granuloma. E não tem como, você vai nesse lugar muito chique, buffet. Então você não vai... Até às vezes você... É... Antes de começar, você tem que ficar de sapato. Não pode nem pôr no chinelinho, nada. É, né? E eles exigem isso, né? Sim. Que é do buffet, né? Que nem se você manda mesmo. A gente pôr nem na casa do... Na mansão dos Baus e Maldimirinha ali. Ali você tinha que ficar de sapato. Não podia nem ficar de chinelinho, nada. Nossa vida. E um tempão, né? Um tempão. A festa acabou, acho que era quator, né? E você com dor na unha. E eu com dor na unha. É, mas é facinho, ó. Acabando já, tá? Ó. Só mais um pouquinho pra gente soltar ela aqui. Aqui. Pronto. Tá acabando. É que tá com esse taco granuloma. Pode respirar. Nossa, esse ficou pior do que o outro que já tava fazendo vai ter. Esse foi agora. Agora que inflamou? Isso faz uma semana pra ele mora. Você foi fazer sua unha? Não, eu mexi. Ai, meu Deus. Você mesmo mexeu? Eu vi a pontinha e fui lá e mexi. Ó, tá acabando já. É bem aqui na pontinha, ó. Só vou soltar ela aqui mais um pouquinho. Pronto. Pronto. Tirar ela daqui de dentro, ó. Dá pra ver o cortinho certinho, ó. Fazer assim pra... Só até fui com a... Tá? Mas não tá doendo não, né? Não. É mais aquela sensação de... É porque eu acho que é o lugar mesmo que fica dos lados, tá dolorido. Pegar ela aqui com o bisturizinho. Bem devagar. Pra não ter que encostar. Ó. Ela tá um pouquinho grudada. Aí eu vou um pouquinho mais com o bisturi, tá bom? O que foi? Acho que quer que vai grudada. Ó. Esperar um pouquinho. Agora já soltou quase tudo, ó. Tá vendo? É mais ali no fundo, ó. Pra ela não... Tá acabando já, ó. Aí. Pronto. 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 Agora já saiu, ó. Olha, gente. Olha a ponta dessa unha. E ela usando sapato fechado. Imagina. O que que ela não tava passando? Ó. Não precisa puxar o papel. Agora, ó. Tá soltinha. Deixa eu só virar aqui assim, ó. Pronto. Olha aí. Olha que colar, hein, você? Acabou. Tá dando cãibra na perna? Não, coceira. Eu começo a ficar nervosa, mas tá coceira. Agora já foi. Acabou já. Olha. Deixa eu só tirar essa pelinha aqui. Mais uma pelinha aqui, perto do granuloma. Deixa eu tirar ela daqui. Tem uma pelinha aqui, pessoal, ó. Ai! Ai! Tá saindo, ó. É uma onicofose que tá ali. Olha aí, pessoal. Tô tirando devagarzinho. Ai, calma. Nesse lado tá doendo mais do que o outro. Você acredita, calma? É por causa da pelinha, ó. Eu vou bem devagarzinho, tá? Ó, já tá soltinho, ó. Ai, mas tá sensível. Ó, e tem que tirar. Pronto, ó. Olha lá. Agora eu já tiro ela daqui. Acabou. Agora a gente já vai tirar ela daqui. É que não pode deixar nada pra trás. Olha o outro, que belezinha, que já tá, ó. É. Sequinho. Eu também não tô dolorido que esse, calma. É, mas ó. Agora a gente já tirou, ó. Só vou pegar aqui. Ó. Tá acabando. Olha, gente. Essa pele. Soltar ela mais um pouquinho aqui. Ó, tá soltinho. Eu nem tô entrando mais lá embaixo, ó. Viu? Pode respirar aqui, né, já. É que tá bastante machucado. Por isso. Olha, gente. Bastante machucado, tá vendo? Ó. Tirando devagarzinho. Acabou. Ó lá. Agora eu tiro com o alicatinho. Pronto. Saiu. Aí, ó. Olha lá que pelona. Acabou. Imagina se fica essa pele aqui, ó. Ó. Pra trás. Tá vendo? Não pode ficar pele nenhuma. Senão não tem cicatrização. Às vezes fala dói um pouquinho, mas eu prefiro tirar do que deixar. Ó. Olha aí, gente. Deixa eu virar aqui. Olha aí. Olha essa pele grande, ó. É a onicofose. Agora sim, ó. Tô apertando. Como tá? Não? Aliviou? Pronto. Agora sim. Agora vai cicatrizar. Pronto. Acabou a ansiedade? Nossa senhora, que alívio. Deu uma aliviada? Nossa, bastante. Deixa eu só tirar aqui, que tem uma coisinha aqui. Pronto. Tirei. Não gosto de ficar nada pra trás. Aqui tá limpinho. Pra poder, gente, ter certeza que o procedimento foi bem feito. Acabou. Aqui, eu não tinha essa pelinha aqui. Pronto. Aí. Pronto. Acabou. Você tá rindo, né, Paula? Esse que é comigo. Fia tá rindo, né? Pronto. Agora sim, ó. Ó, tô apertando. Como tá? Tá melhor? Tá melhor. Tá mais aliviada? Nossa. Deu um alívio? Como? Acabou o sofrimento agora. Agora, ó. A gente vai curar ele, ó. É tipo uma mini cirurgiça aí, né? Ah, você viu? Parece, né? Porque... Fala um procedimento bem... Porque precisa limpar. Às vezes, fala, ai, mas sofre demais. Só que assim, se eu ficar com dó de você te poupar muito, não vai ficar um serviço bom. E vai voltar de novo. Vai voltar de novo. Então, assim... Não foi tão dolorido, né? É mais porque tá machucado. Tá machucado. E sensível. Já foi mexido. Você cutucou. Né? Então, assim... Agora, eu sei que o procedimento foi feito. Foi bem feito. Então, assim, você sofreu um pouquinho. Dói mesmo. Porque tem uma pele ali. Tem um corpo estranho. Mas agora vai secar. É três dias. Você vai tá bem. Ó. Assim, você já vai tá trabalhando tranquilo. Porque agora o corpo estranho saiu. O que você tem aqui? Um machucado que precisa cicatrizar. Não tem mais aquela ponta que encostava aqui e doía. Nossa, esse aqui ficou pior do que... Doeu mais do que o outro. Olha. Vou mostrar aqui. Olha isso. Como que calça um sapato num buffet, pessoal? Olha. Pra ficar a noite toda. Olha isso. Então, oчес فins dá pra falar. Um... Vai lá.